Eu sou caipira Amorada do caipira Acha até que é mentira Esta vida abençoada Não tenho luxo Mas tenho a maior riqueza Pois quem tem Jesus na vida Está rico com certeza Dois violeiros que nasceu no interior Trabalhando lá na roça Enfrentando o calor Agora juntos novamente estão cantando Com a viola louvando Pra exaltar o criador Não tenho luxo Mas tenho a maior riqueza Pois quem tem Jesus na vida Está rico com certeza Esta viola que transmite alegria Vai louvando a Jesus Cristo Nesta linda melodia E com carinho A nossa voz sai do peito Formando um lindo dueto Pra alegrar seu dia a dia Não tenho luxo Mas tenho a maior riqueza Pois quem tem Jesus na vida Está rico com certeza Estou morando nesse pedaço de chão Que por Deus é abençoado Longe da poluição Mas muito breve Eu estarei de partida Mas muito breve eu estarei de partida Pra minha pátria querida Chamada Nova Acião Não tenho luxo Mas tenho a maior riqueza Pois quem tem Jesus na vida Está rico com certeza Que por Deus é um coração Está rico com certeza Um abraço Mas 몇 c worn Emenda 中文 Mas minha pátria querida Não tenho flour Mais um sexto Ou querLaz Que por Deus é Ou meu Deus é